Música Saudações pessoal, bem vindos ao canal Ao contrário do que alguns pensam, esse não é um canal de críticas ao Renato Esse é um canal que faz análise dos jogos do Grêmio Agora, esse canal também não é composto por renazetes Que acham que o Renato apenas acerta porque ele é um deus, uma estátua ou coisa que o valha Esse canal analisa as coisas do Grêmio com critério Com discernimento E a partir dessa análise, a gente pondera que o Renato, como qualquer outro ser humano Ele acerta e ele erra E não foi diferente contra o Caxias Inclusive, o card desse vídeo, a thumb desse vídeo aqui no Youtube Coloca justamente isso Erros e acertos É sobre isso que esse vídeo fala a partir de agora Se não me conhece, prazer, bem vindo a esse canal Eu sou Cristiano Oliveira Peço pra que você deixe o like nesse vídeo Pra que você comente aqui embaixo Se comenta ou se concorda ou não com o que está sendo dito aqui E não se esqueça Inscreva-se nesse canal também Clicando nesse botãozinho Aqui na parte inferior da tela Com as cores ou com o símbolo do Youtube Mas com as cores do Grêmio, com as cores desse canal Primeiro ponto pessoal Pra gente começar a conversar Sobre o Renato final de semana contra o Caxias É o ponto da escalação O Renato tinha três possibilidades E ele foi na mais tradicional Ele foi na mais conservadora Na real eu vou poupar o tempo de todos nós E eliminar uma e deixar em duas possibilidades Tira o Darlan, tá? Essa seria a possibilidade mais remota de todas Mas o Renato tinha duas propostas A primeira era do Lucas Silva Que era a mais conservadora, a mais tradicional Mantendo a linha de três com o Bitelo, Vila e Cristaldo E deixando o Lucas Silva atrás junto do Carbagio Junto do Vigiaçante Porque justamente não tinha o Carbagio gripado E o Carbagio só vai jogar a partida da volta Agora, o Renato tinha uma segunda opção Que era uma opção mais agressiva Uma opção mais ofensiva Que era a ideia de ter o Zinho na ponta esquerda E de deixar o Bitelo como um segundo volante Um pouco à frente do Vigiaçante Alguns dirão o seguinte Mas Cristiano, nesse modelo o Grêmio perderia muita marcação Pergunto a vocês Será que perderia mesmo? Vocês acham de fato mesmo? Numa boa, falando sério Acham mesmo que o Lucas Silva Dá mais marcação do que o Bitelo Ao meio campo do Grêmio? Porque a comparação aqui, gente Não é do Lucas Silva com o Zinho A comparação é do Lucas Silva com o Bitelo Porque no modelo utilizado Lucas Silva ficou ali junto do Vigiaçante E nesse segundo modelo Que teria o Zinho na ponta esquerda O segundo volante seria o Bitelo E a linha de três teria Vina, Cristaldo e Zinho Então a comparação do volante parceiro do Vigiaçante Não é Zinho com o Lucas Silva É Bitelo com o Lucas Silva E aí sinceramente E eu nem acho que o Lucas Silva foi mal Quero deixar isso claro Talvez tenha sido Inclusive um dos melhores do jogo Não passa pelo Lucas Silva Uma não vitória do Grêmio E isso também tem que ser dito Em benefício ao Renato O Lucas Silva jogou bem Nós não estamos falando aqui De uma análise individual Nós estamos falando de uma análise coletiva Dos acontecimentos do jogo Por exemplo As trocas do segundo tempo Não foram trocas erradas Saiu Cristaldo que não tinha condição para 90 minutos Mas mesmo assim Jogou 38 Tudo certo Jogou até mais Do que a maioria podia esperar Uma troca mais para o final Que o Renato fez Que chamou a atenção Ao colocar o Everton Galdino No lugar do João Pedro Quer dizer Tirar o cara da lateral E botar um atacante Última análise Como é o Everton Galdino Pô Legal Uma troca Para dar ao time agressividade Para dar ao time Uma força ofensiva maior A grande questão é O tempo com que essas trocas foram feitas O Caxias teve um moacir expulso No minuto 8 Do segundo tempo da prorrogação Do segundo tempo da prorrogação Do segundo tempo da final No minuto 8 A primeira troca do Grêmio Que na real foi uma troca dupla Foi feita Ou foram feitas as trocas Aos 38 do segundo tempo Ou seja O Grêmio jogou durante meia hora Contra o Caxias 11 contra 10 Com a mesma formação Que iniciou o jogo Quer dizer Com dois volantes Sem o mesmo dinamismo É claro que o Carbajo faz falta É claro que o PP faz falta Para mim desses dois No mínimo um tem que jogar Paciência PP lesionado Carbajo gripado Não tinha como ter os dois É claro que esses caras fazem falta Eu não estou em nenhum momento Dizendo o contrário Pelo contrário Eu estou inclusive Insistindo nisso Que eles de fato Fazem falta ao meio-campo do Grêmio Pelo menos um deles Faz muita falta ao meio-campo do Grêmio A questão é que o Renato Ele optou por uma ideia mais tradicional Por uma ideia mais contida E no segundo tempo No 11 contra 10 Ao meu ver Pelo menos O Grêmio demorou muito Para ir para cima Demorou muito Para ser ousado Demorou muito Para cair para dentro Para entrar no campo Do Caxias Até porque Com o Grêmio mais exposto Mesmo que o Caxias Fizesse eventualmente Um segundo gol O que não estava nem perto De acontecer Porque o Caxias Depois que o Moacir Foi expulso técnico Fez duas trocas E recuou bastante o time E ele nem tinha outra coisa Para fazer O Grêmio não tomaria O segundo gol E mesmo que tomasse Poxa, teria condições De reverter em Porto Alegre Provou isso contra o Ipiranga Agora Ele estaria Muito mais perto De fazer Do que de sofrer O seu gol Do jeito com que o jogo Transcorreu O Grêmio não estava Perto de sofrer Mas também não esteve Tão perto assim De fazer esse gol Tanto é que ele não criou Tanto assim Depois que o jogo Ficou 11 contra 10 Pelo menos Daquilo que se esperava Que era um Grêmio Mais dentro do campo Do Caxias Que era um Grêmio Finalizando mais Amassando mais Isso não aconteceu O Caxias ficou Com o jogador a menos E o jogo se manteve Num patamar Muito semelhante Ao que transcorria Até então O Grêmio ganhou Em posse de bola Ok, natural 11 contra 10 Geralmente é isso Que acontece Mas pra mim O Renato Poderia ter sido Um pouco mais atrevido Um pouco mais ousado Nesse jogo da ida Da final do gauchão Mesmo assim Gente Voltamos de Caxias Com o empate O Grêmio só depende Dele pra ser campeão gaúcho Basta vencer Por qualquer placar O que é o resultado Convenhamos Que todo mundo espera Pra ser campeão gaúcho Pela sexta vez Consecutiva Não se esqueçam Deixem o like No vídeo Comentem aqui embaixo E se inscrevam no canal Tchau 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 Tchau